E por falar em ar-condicionado, a limpeza dele é fundamental para a saúde. O equipamento pode acumular fungos e ácaros e assim se tornar um vilão para quem sofre com problemas respiratórios. Toda vez que os problemas respiratórios aparecem, Marina recorre logo ao aparelho de inalação para aliviar os sintomas. Eu tenho rinite, bronquite, sinusite, quando vem uma, vem todas. E aí eu preciso fazer inalação de vez em quando. Em momentos como este, ela sabe que é importante dar aquela conferida no ar-condicionado para verificar a necessidade de limpeza dos equipamentos. Cada 15 dias a gente tira o filtro do ar-condicionado e lava na água corrente, que é para ficar bem protegida. O problema é que nem todo mundo está de olho na manutenção do ar-condicionado, que pode aglomerar micro-organismos capazes de trazer diversas doenças. O aparelho do ar-condicionado é habitado por micro-organismos, principalmente fungos, ácaros e bactérias. Existe uma bactéria chamada legionela, que ela vive em meio úmido. E no ar-condicionado existe um acúmulo de água dentro dele. Essa bactéria prolifera lá e quando ela é lançada no ar e a pessoa inala, ela causa uma pneumonia muito grave. Leva muitas vezes ao óbito, por ser uma pneumonia muito grave. E quando a pessoa consegue sair dessa pneumonia, muitas vezes o pulmão fica com uma sequela grave, que é uma fibrose pulmonar na cicatrização dessa infecção. E por mais que o calor esteja forte, a orientação é não abusar das baixas temperaturas. O ideal é manter uma temperatura em torno de 22, 23 graus, no máximo até 24 graus. Tem pessoas que dormem, coloca 16 graus, 17 graus, quer dizer, o quarto fica muito frio, a pessoa dorme com coberta e fica com o nariz para fora, inalando esse ar muito gelado. E isso aumenta muito as infecções, principalmente sinusites. A quantidade de sujeira que fica acumulada no ar-condicionado só não impressiona quem já está acostumado em fazer a manutenção. Segundo este técnico, a limpeza deve ser feita pelo menos uma vez por ano. E no mínimo, uma vez por mês, o filtro pode ser retirado para a higienização. Cuidados que também interferem na qualidade do aparelho. Tem que limpar com água corrente. Se tiver um bactericida, pode também estar passando, no máximo uma vez por mês. Se usou, 30 dias. Limpou, está sujo, baixa para 20 dias. O ar-condicionado limpo, ele consome menos energia, não força o motor elétrico. O ar-condicionado sujo pode quebrar um compressor, que é o coração do ar-condicionado, que é uma peça cara, quase 50% do ar-condicionado. E a manutenção é importante também para o resultado. Você tem uma máquina que gela, que tenha rendimento. Você ligou o ar, você quer que ele gela.